Você tem medo de fazer uma viagem sozinho, cara? Deveria ter, porque várias coisas podem dar errado no meio de uma viagem E olha o que eu estou falando de vocês, cortando o estado do Paraná sozinho, né? Desamparado, sem sinal de celular, o GPS está funcionando porque ele carrega um pouco antes Você vai pegando o sinal que vem por aí e vai carregando 15 minutos pra frente Você conhece assim como o Waze funciona Mas a grande realidade é o seguinte, por que a maioria das pessoas tem medo de viajar sozinhas? Nós já falamos disso aqui no canal, mas eu não fiz um vídeo disso pra vocês falando na estrada Eu mesmo viajando sozinho aqui Cara, eu acho que são vários motivos O primeiro deles é não conseguir lidar com situações Por quê? A partir do momento que você coloca essa bezerruda aqui Ou qualquer um que seja Na estrada Você abre um leque de oportunidades pra acontecer um monte de coisa Obviamente, a gente planeja uma viagem Trabalha pra que nada aconteça nesse percurso Mas, a gente tem que estar preparado pra tudo que acontecer E eu acho que um dos grandes motivos pelos quais as pessoas pensam dez vezes Antes de pegar uma moto e pegar a estrada, igual eu tô fazendo aqui agora É porque elas, no subconsciente Elas, primeiro, têm medo de alguma coisa dar errado Segundo, têm medo de não conseguir resolver aquilo que deu errado E perder muito tempo E terceiro, é muito difícil sair da zona de conforto Então, o título desse vídeo é o seguinte Olha aqui, caminhão virada Três motivos pelos quais Virou, mas virou total Três motivos Três motivos pelos quais É tão difícil pegar a estrada De moto O primeiro deles, como eu falei Medo das coisas dar errado Preciso deixar isso pra comentar por último O último ponto que eu falei Que é não sair da zona de conforto Ele vem como um ponto que talvez seja o mais chave Para a pessoa escolher um momento de pegar a estrada Porque sempre a pessoa vai tentar escolher um momento adequado Só que a grande realidade E já filosofando dentro do capacete Que eu acho que é o que temos que fazer Tem uma polícia aqui Rodoviária Então, vou dar uma segurada Já filosofando dentro do capacete Gente, vamos falar a verdade Nunca vai haver um momento ideal Sempre Alguma coisa que está acontecendo na cidade É mais interessante Ou você tem um compromisso inadiável Com a sua família Com seus filhos Né? Com seus parentes Ou um churrasco de aniversário Do fulano de tal Essa semana que vem Você não quer perder por nada Só que a grande mágica Do viajar de moto Que as pessoas não conseguem perceber E é por isso que tão poucas pessoas fazem viagens longas Não estou falando que essa aqui é uma viagem longa É uma viagem de mil quilômetros Para ir e mil quilômetros para voltar São dois mil Mas é um tirão só Estou fazendo um dia só A primeira perna Obviamente eu vou ficar lá no local Em São Paulo E vou voltar na segunda perna Mas é uma viagem longa Mil quilômetros no dia É uma viagem longa Então as pessoas muitas vezes Não fazem Faixa Dá para ultrapassar? Dá Foi embora Não fazem Porque Tudo é mais interessante Do que pegar a moto e sair Até existe um planejamento anterior A pessoa vislumbra isso ao longo do tempo Mas no momento de pegar a moto e sair Tudo fica mais interessante Por quê? Porque é uma defesa natural Do organismo Né? Infelizmente A cachorra não atravessa não Pelo amor de Deus As nossas expectativas Elas se frustram No momento que a viagem se aproxima Por quê? Porque é o seguinte Sair em uma viagem de moto Ter o desconforto de estar em uma moto Passar pelos intemperismos Que a estrada fornece nesse tempo Né? Tudo isso faz com que o nosso subconsciente Diga para nós o seguinte Não, fica aqui que é melhor E realmente ficar é muito mais fácil Você não gasta energia E o corpo humano Como uma máquina Tudo que ele puder fazer Para economizar energia Ele vai fazer Por isso a gente engorda Come demais O corpo não gasta energia Que você comeu Não faz atividade física Falou o cara mais gordo do mundo Que sou eu Não sou um exemplo de nada Só falando de fisiologia humana E assim mesmo Fisiologia faz com viagem de moto Quando você planeja Pegar uma moto Para dar um tirão longo Desse de mil quilômetros É por isso que eu tenho vários amigos E obviamente estou tirando de lado A questão financeira Porque realmente Viagem de moto tem custo Mas não tem custo maior Que a viagem de carro Muito pelo contrário Também não tem um custo maior Do que a viagem de avião Está mais nos dias atuais Tem muitos amigos meus Que não rodam de moto Por isso Certamente por isso Porque a fisiologia humana Naturalmente Já coloca a pessoa Na condição de não fazer Esse tipo de viagem Entende? Essa é a grande realidade Tem um radar aqui Não sei se está funcionando Se não está Não sei né mano Está passando né O cara está colado Atrás de mim aí Deixa eu colar Olha Falou aí O radar de velocidade Ela é 60 Só que nós passamos No radar 2 Tomara que não Está cheio de radar Vamos ficar ligado Então voltando ao assunto Gente São três motivos E realmente Isso acontece Tem que ficar ligado Nisso aí Mas É só meter a cara Se largar Que depois dos Primeiros quilômetros Você se liberta Dessa questão Fisiológica Com certeza Absoluta Beleza Beleza Obrigado.